Olá Carla, consegue-me ouvir? Consigo sim. Ok, eu estou a gravar a conversa de momento. Consegue-me ouvir bem? Consigo ouvir, consigo ouvir bem. Pronto, então Carla, lamento imenso que não possa ter sido possível fazer o nosso vídeo em direto no Facebook, mas vamos fazer desta forma e vamos tentar fazer esta conversa, gravar e vamos publicar. Está de momento a gravar e vamos publicar, ok? Ok, obrigada. Oh Carla, eu lamento imenso, acredito que está desgastadíssima, mas antes de mais eu quero lhe dar os parabéns por ter a força de lutar pelos seus direitos e de tentar ao máximo rever as suas filhas. Carla, pelo aquilo que eu sei, pelo aquilo que eu percebo da sua história, Carla, não nasceu num berço de ouro, não teve todas as possibilidades do mundo, mas no entanto eu quero acreditar que os filhos pertencem aos pais e essencialmente quando os pais sabem o que é o correto e amam os filhos, os filhos nunca devem ser separados dos pais. Carla, como é que você se sente neste momento sem as suas filhas? Eu não tenho vontade, mas não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada sem ter dificuldade, mas os outros que os filhos dão, não tenho vontade, o único dia que eu gosto de acordar é o dia em que eu vou vê-los e mesmo assim é o dia autorizada, porque cada passo que eu dou, quando as deixo de ir lá e cada passo que eu dou ali para fora, dói-me muito, sempre saio estudar, triste, não ao pé delas, com ao pé delas eu fico sorrindo, mas assim que elas vão embora, é muito doigoso, estão a matar os saudades. Carla, as pessoas que matam, que cometem crimes e que matam os outros vão para a prisão por 15 anos, 20 anos e vêm de lá, não vamos tão longe, indivíduos que cometem o crime de pedofilia, estão lá 2 anos ou 3 anos e quando saem vão, muitas das vezes vão para junto dos próprios filhos, e portanto mesmo quem mata outros vai para junto dos filhos. Eu quero lhe perguntar, Carla, você matou alguém? Não, nem nunca fiz danos algum das minhas filhas. Mas está a ser bem punida ao não ter as suas filhas consigo. Eu parece que sou uma criminosa, eu digo para a minha filha, nem me deixam falar com a menina de 4 anos, todas as minhas filhas, eu digo para as instituições e falo dos filhos, porque a minha filha nem me deixam falar com ela. Ora, a Carla Ribeiro é a mãe que nós vimos na televisão, onde houve uma pessoa que gravou com o telemóvel, a retirada de uma das filhas, eu quero acreditar, onde houve muita gritaria, e pelo aquilo que se deu para perceber nessa gravação, os seus vizinhos estavam todos a apoiá-la, porque todos eles diziam, em vez de apoiar a mãe e ajudar a mãe a ter as condições, estão a retirar a criança para colocar a criança em instituições e nas famílias de acolhimento. Portanto, quem a conhece, apoiou-a. Oh Carla, de uma forma, talvez breve, da melhor forma que possa dizer, o que é que eles usam contra si? Eles alegaram que a pessoa desorganizada não tinha água e luz, não tinha condições para a menina, e eu só tive sem água e luz 3 dias, eu não sei como é que eles conseguiram descobrir, mas foi apenas 3 dias. Quando eles foram tirar a menina, bateram lá na porta, e eu disse, doutora Ana Sofia, o relatório está incorreto, eu tenho as condições para o bebê, e nisto ela disse-me, vou levar a menina, acontece o que acontecer. E eu disse, óbvio, vou alimentar o bebê, está na hora dela comer, ela está com fominha. Nisto estava a alimentar o bebê, quando eu li-se um estromo enorme, entraram uns cento ou cento polícias dentro de casa dos olhos de polícia, porque eles sabiam que era uma mãe alimentar, uma criança, e tiraram o bebê, ela começou a chegar muito, tiraram-me na cadeirinha onde ela estava a ser alimentada, e eu sempre disse, olha, uma água, olha a chucha, a bebê, a doutora Ana não levou a chucha nem a água à minha filha, ela simplesmente foi assustada. Quantos polícias ficavam? Quantos polícias eram? Eram uns 6 ou 7, eram muitos, e as pessoas estavam ali, nisto momento, porque ainda tinham mais nas cadas, e ainda tinham mais lá fora, foram muitos, foram 2 filhinhas bonitas, para um diário e uma menina. Que idade tinha a menina? Apenas 9 meses. E você, quantos quilos tem? Eu me agressi 10 quilos, eram 5 anos que eu tinha que dormir, eram muito mais. Na altura em que tu... Não é muito bom. Carla? Muito bom, me tirou a bebê daqui do estadio para a alberca, sem me darem conhecimento algum. Não me informaram, deram-me também a hora que a menina. Eu não entendo nada do meu processo, não percebo que eles estão se tomando mal. Carla? Beba um bocado de água, por favor. Beba a água e respire. Estou melhor. Carla, eu bebeu. É muito complicado. É normal. Carla, eu quero lhe perguntar isto, para que as pessoas tenham a noção, porque eram 7 polícias, uma bebê de 9 meses, que... Quantos quilos é que você tinha na altura? Que corpo você tinha? Eu tinha 57, 58 quilos. Portanto, 57 quilos é aquilo que eu tenho, portanto, somos mulheres pequeninas, uma bebê de 9 meses, portanto, você não ia apresentar muita resistência para 6 polícias, pois não? Não. Agora estou com 49 quilos, agora está com 49 quilos. Carla, você, pelo aquilo que eu percebo, você manteve sempre uma... foi sempre honesta, foi sempre dando a conhecer o seu trajeto de vida, e, portanto, quando teve uma relação, o pai da menina... Você, verificando que a relação não era, talvez, o mais saudável, afastou a menina e deu a menina para a sua mãe, e a sua mãe, nas suas costas, sem o seu consentimento, foi pedir a guarda da menina, e, pelo aquilo que eu percebo também, depois, a menina apareceu alegadamente com queixas no pipi, e você, pelo aquilo que me contou, esse... a menina referiu até quem foi, e isso foi arquivado. Foi sim. Em janeiro deste mesmo ano, eu consegui uma audiência, para ganhar os fichos de semana à minha filha, de 4 anos, ainda qual eu tinha entregue à minha mãe, para me organizar. Minha senhora conseguiu, a menina em tribunal, deixam-me vê-la, entrar dentro de casa dela, eu abracei a menina, e ela veio-me com uma folha, numa mica, a dizer que a menina era dela, que eu só poderia ver a menina de 2 em 2 horas, de 7 em 7 dias, 2 horas apenas, que eu poderia estar com ela. E eu só disse, mas toda a gente não está a tirar os meus direitos, porque quando ela veio para cima de mim, ela me deu-me, ela puxou o meu cabelo, ela deu-me solos, ela deu-me chapadas, ela trancou-me na sala, chamou a polícia a dizer que eu ia presa, porque eu lhe bati na casa dela, e eu fiquei nessas condições, a partir desse dia, fiquei de 7 em 7 dias, a ver a minha filha só apenas 2 horas, até este janeiro deste mesmo ano, que consegui o fim de semana com ela. No primeiro fim de semana estava tudo ok, no fim de semana a menina começou a dizer que lhe doía muito o pipi. Chegou muito, estava só agarrada, ela disse que doía muito, eu perguntei-lhe se ele tinha mexido, ela não me contou nisto, quando eu fui em intervalo na segunda-feira, eu perguntei o que é que estava a passar com o pipi, o que é que só alguém sabia, a minha mãe ia na escolinha de Talaí. Nisso, as duas ficaram, disseram-lhe as duas, que iam ver o que estava a passar. No próximo fim de semana, eu disse que a menina, ela estava novamente a chugar, a desprender doía, eu dei-lhe o banho, quando foi na hora de pôr o creme, estava-lhe a pôr o creme, e perguntei, filha, e a menina está muito vermelhinha, quem mexeu aqui, e a menina começou a chugar muito, e pôs o dedo na perna, para estar ali para a frente, com movimentos rápidos, e começou a dizer, fizeram-me assim, porém, sei que dói-me muito, e começou a chugar, e eu chudei com ela. Oh, 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 Carla, você, na conversa que já tinha tido comigo, foi abusada sexualmente, em criança? Sim. A minha mãe subia, ela mandava-me sempre, e lá, ao senhor, buscar algum motivo, e eu assinava, até que não queria, até que eu tinha que ir, e batia, mas eu não fosse. Carla, tendo passado por isso, dou-lhe muito, saber o que fizeram, com a minha filha, e eu pedi, ao senhor da PSP, em Cana X, apoio jurídico, eu, investigarem, e o senhor da polícia, disse-me, você sabe que você tem que provar, aquilo que está aqui a dizer, e eu disse ao senhor, mas eu venho pedir apoio à polícia, para me investigarem, e investigarem, não, não, você vem aqui, tem que apresentar, depois tem que, tem que mostrar, para ser que está certa, tem que provar, o que está a dizer, e disse-lhe, também, a polícia, que disse-lhe através da polícia, não é meu senhor, não, não, você agora está a acusar uma pessoa, você tem que apresentar, aquilo que está, está a acusar a pessoa, e se você não provar, ainda pode ser incriminada, porque está a difamar a senhora. A sua filha, chegou a ir ao hospital, para análise? A minha mãe, quando obrigou-me a entregar a menina, obrigaram-me a ir, a inspetora Ramos, ali da polícia, em Lisboa, obrigou-me a ir lá, tirou-me a menina, eu confiei na autoridade, eu disse, tudo bem, se queres ver a menina, tudo bem, eu quero mais, é que isto esteja resolvido, ela ameaçou-me a ter que impor a polícia atrás de mim, se não fosse levar a menina, eu fui levar a menina. Oh Carla, a menina chegou a ser avaliada por um médico, sim ou não? Não, eu é que levei a menina, depois no final do mês, que a minha mãe me deixou estar com ela, porque ela pensava que eu ia andar os 50 euros, e deixou-me estar com a menina, mas já não tinha marcas, mas eu mesmo assim levei a menina, num hospital São Francisco Xavier, no qual a menina apresenta, assim diz assim, não posso falar, porque a avó me deu medo, e eu disse, filha, como assim, que não queres ser médica? Quero, então e olha, esta senhora não é só médica, é também a minha amiga, eu posso-lhe contar à filha, e novamente a menina explicou, novamente, como tinha contado a mim, ao irmão, ao senhor da PSP, explicou-me, num hospital de São Francisco Xavier. Nesse relatório, que foi feito no São Francisco Xavier, chegou às assistentes sociais, quando elas me ligaram a dizer, Carla, a sua mãe não pode estar com a sua filha, e eu disse, mas eu já tinha o juiz de Cristo, já tinha pedido ajuda, para me meterem a menina aqui, e me ajudarem, e a senhora disse, então vai ser feita a retirada, nisso a minha mãe, que na altura não me estava deixando, vou dar caminho ao telefone, ligou para o meu filho de Pedro, e disse, olha, diz a tua mãe, para ficar a buscar a menina, e eu sabia, que eu não tiraria a minha menina, se eu fosse buscar, então, eu não fui, doeu-me muito, Carla, de momento, eu consigo perceber, que a situação, infelizmente, não é, não é uma situação simples, porque, por vários motivos, podem usar muitas coisas, infelizmente, para fundamentar, o afastamento, dos miúdos, de si, mas, Carla, eu quero lhe fazer a pergunta, que é, neste momento, está a ver as meninas? Pessoal, segunda-feira, vou para o alberto, ver a bebê, e consegui uma hora com ela, porque, portanto, disse que ia reclamar, no livro de reclamações, porque todas as entidades, que nós pegamos num perfilhete, todas elas, se falam bonito, que estão lá, para manter o respeito, e tudo mais, e o perfilhete, eu apanhei de dia, que a perspectiva, da criança, o principal, era a reintegração, da família biológica, e eu disse, e ele disse, não faz sentido, porque o bem, para o bebê, porque se eu tenho uma hora com a minha bebê, eu já vos pedi muitas vezes, então, quero reclamar, e então, foi quando eles me disseram, a gente já me vai ligar, vamos falar cada 12 dias, só para eu não reclamar, lá me deram uma hora com a minha bebê. Estou aqui? Sim, sim, eu estou ouvindo, ok, ok. A menina, há de 4 anos, a que foi tudo arquivado, a minha mãe, tanto que eu lhe pedi, para ir caminhar ao médico, ela disse, não ia, que eu ia, era presa, ela não foi caminhar ao médico, quando me atiraram a menina, ela foi ao médico, com ela mesma, dizer que estava com problemas de saúde, então, o que foi alegado aqui no tribunal, é que a minha mãe, tem problemas de saúde, por isso, não pode estar com a minha filha, e eu, eu inventei aquela história toda, e agora, abriam-me um processo, de violência contra as minhas filhas, e eu, contra as minhas filhas. Carla, ama as suas filhas? Muito. O que é que, o que é que deseja para as suas filhas? Desejo que elas tenham alegria, tenham um colinho da mãe, querinho da mãe, porque eu tenho essa boa para ajudar, e não me deixam. Acha que lhes estão a dar alguma ajuda, no sentido de, melhorar as condições, que têm, ou, que estão a manter a relação, que tenha com as suas filhas? Eles não estão a ter qualquer tipo de consideração, ou respeito. Na retirada da BBS, podiam ter informado, podiam ter visto, se eu tinha realmente, as condições ou não. Eu, no meu ponto de vista, não se afasta uma criança, de uma mãe, que nunca lhe fez mal nenhum, nunca lhe faltou com nada. Acho isso inadmissível, uma falta de respeito, e uma vergonha, para a sociedade portuguesa. Quer deixar fazer, quer deixar um apelo, a alguém, em específico? Sim. Eu gostava que as pessoas, não ajudassem, a ganhar dinheiro, nem que seja você, tomar conta disso, eu só queria o mesmo advogado, um bom advogado, que chega a ter um lado, e pergunte, o que é que estes senhores, vão fazer para proteger, e cuidar das minhas filhas, o que é que eles fizeram até agora, e porquê é que não confirmaram, se eu tinha água ou luz, antes de irem retirar a criança, porquê é que arquivaram, uma criança que supostamente, foi abusada, e tem um relatório médico, e da polícia, porquê é que arquivaram, preciso de um bom advogado, o meu apelo, é para me ajudar, e arranjar, bom advogado, eu tenho uma vida normal. Você, aquilo que mais deseja, é ter o trabalho, e ter as condições, para estar com as suas filhas, não se importa, de ser avaliada, não se importa, de ser vigiada, mas aquilo que mais queria, era ter as suas filhas, e poder estar a trabalhar. Eu fiquei, eu fiquei um bocadinho, revoltada, com a psicologia, porque eles obrigaram, a fazer testes de psicologia, depois de me tirarem, a beber, desta maneira, desnecessária, sem confirmação, obrigaram-me a fazer psicologia, e dizia, leia com atenção, quando você está em casa, com a sua filha, quando você vai para a rua, com a sua filha, eu considero isso, que é tortura psicológica, eu não tenho esse privilégio, para as minhas filhas, enquanto, é de ser avaliada, como uma criminosa, fazem-me sentir, que eu estou a errar, ao fazer alguma coisa mal, eu só quero dar amor, às minhas filhas, a Carla, estou aqui cuidando de todos, a Carla, de momento, está numa tenda, à porta do tribunal de Cascais, correto? Sim, estou a ser, tem tido ajuda das pessoas, para comida e água? Sim, algumas pessoas, me têm ajudado, têm comprado, os salgados, têm algum senhor, querendo me dar dinheiro, pagou um pequeno almoço, trouxe-me coisas, para eu comer aqui, isso, porque eu não estou a conseguir comer, eu tenho muitas luzes de cabeça, eu não estou a conseguir, isto está a me matar, não estou a fazer comigo, e com as minhas filhas, estão a me matar, sim, eu não mereço. E o que é que pretende, o que é que faria, com que você saísse, da tenda, de momento, daí? O que é que você pretende, com estar, na tenda, aí? Tenho uma, tenho uma certeza, que eu, não tenho apenas, das pessoas, que estão a me ajudar, em um bom advogado, arranjam um bom advogado, tenho as minhas filhas, eu saio, eu arranjo trabalho, faço o que eu preciso, mas eu só preciso, e isto, andai, porque eu não sei dizer, nenhuma mãe, para subir, assim, não sei daqui a quanto tempo, é que vou ser chamada, não sei se elas estão na adoção, eu não sei nada, eu não sei nada, mete-me ter uma, a minha doutorela, para bem-fica, a mais velha, dizendo que ela ia ficar, com a pedra e irmã, não está, já passaram três meses, eu não aguento mais, eu não sei o que é que eles vão fazer com a minha vida, vão estragar a minha vida. Carla, a situação, infelizmente, não é, não é, não é simples, é extremamente doloroso, as pessoas, o meu apelo, nesta conversa, indo para que as pessoas ouçam, é que quem está junto, do tribunal, de Cascais, que apoie a Carla, mentalmente, com comida, água, e se houver algum advogado, que possa ajudar, para o bono, a Carla Ribeiro, que era bem-vindo, há até, uma associação, de crianças, de crianças retiradas, já contactou, o doutor Gamaeiro? não me recordo, eu acho que não, eu já contactei, a APAVO, os maus vetos às crianças, polícia judiciária, eu acho que já tentei muitas entidades, já tentei muitas, é muito desgastante, porque existe uma data de entidade em Portugal, que deveriam funcionar, e na realidade, não funcionam. Carla, tenho conhecimento que as famílias de acolhimento, recebem 600 euros, por cada criança, que acolhem? Sei sim, como, alegadamente, a assistente social, lhe deram, dinheiro, para ela fazer aquele péssimo serviço, que nem psicologicamente, teve o cuidado e o respeito, pela criança, de levar a chucha, um boneco, familiar para ela, uma coisa que lhe deixasse confortável, levou a minha filha, como se fosse um animal, a estudar, sem direitos níveis. 600 euros, 600 euros, já era uma boa ajuda, para você melhorar as condições, não era? Era sim, até porque, este é o meu trabalho, quando usaram a minha filha, não conseguia ir trabalhar, fui despedida, levar uma menina, para o mesmo sítio, sem confirmarem, só quando o relatório médico, chegou a conseguir a domina de lá, até lá, eu tive que aguentar, a minha filha, naquele sítio novamente, e foi muito doloroso, e eu perdi o meu trabalho, agora estou, tenho as contas, há alguns lugares, estou a conseguir pagá-las, porque, consegui tirar um curso, de massa de terapeuta, e tenho feito algumas pessoas, massagens, e ganho algum dinheiro, e consegui pagar algumas contas, mas já estou, com contas, tenho, estou em casa, já não sei como é que é que pagá-las, já não sei, não tenho comida, não tenho dinheiro, já não sei, não sei o que é que é que fazer da vida, porque não vou pedir mais ajuda, a segurança social, que me deu, algum tiro, o meu bom, o meu bom, e todo dia, eu resolvo-lhe como, a segurança social, não sei como, diga, diga. eu, 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 eu desejo-lhe, o melhor, ah, independentemente, de tudo, o que possa acontecer, relativamente, às suas filhas, e falo-lhe, de coração, claro, porque lhe digo, que não sei onde está o meu filho, desde os 5 dias de vida, lhe peço, que, por amor às suas filhas, tome conta de si, tome conta da sua saúde, porque, pode passar 5 anos, e, 8, e 10 anos, e as suas filhas vão estar aí, e, aquilo que mais querem, é saber da mãe, por isso, ou seja, o que eu quero dizer, Carla, pense, no futuro, as suas filhas, precisam da mãe, viva, com saúde, e, e, infelizmente, não tendo, e sendo a justiça cara, e, infelizmente, havendo pouca empatia, e muito pouca solidariedade, e as pessoas julgam muito, eu quero lhe pedir, Carla, tome conta de si, para poder, um dia, dizer às suas filhas, eu amo-te, tudo aconteceu, a mãe não foi ajudada, aquilo que eu mais quero, é proteger-te a ti, e à tua irmã, e, agora, estamos aqui, e vamos à nossa vida, e vamos juntas, porque, a partir do momento, que elas têm 18 anos, e que não engravidem, porque se elas engravidarem, vão tirar os bebês delas, e que não, eu tenho medo, é que eles me terem uma bebé, de churril, para a alberca, e se desaparecerem, com a bebé de alberca, como é que eu encontro mais, se eles me terem uma adoção, uma deia entre o homem, é como é que eu encontro, como é que eu encontro, como é que eu encontro, Encontra, Carla, Encontra com a ajuda de Deus, Encontra com a ajuda de Deus, e com a fé, porque, Carla, aquilo que é nosso, é nosso, o homem pode, pode render, pode meter a dinheiro, a render, mas aquilo que é nosso, é nosso, e a Carla, é difícil, é, não se faz tirar, os filhos das mães, não se faz, afastar os filhos das mães, para, para dar a uns e outros, que são inférteis, e ganharem dinheiro, como isso, em acolhimento, nem em instituições, quando há situações difíceis, devemos ajudar, as pessoas mais vulneráveis, e ajudar, a dar condições, mas não devemos, afastar, os filhos, das mães, eu tomo um conto, eles não me puseram, foi que eu perguntei, da Fátima Barbuto, sei que não me deu uma, sou aqui, vocês estavam preocupados, que eu não estava a tomar conta da criança, sei que não me deram numa casa, de acolhimento de mães, e avaliavam-me, diretamente, se cuidava da criança ou não, ah não, você não tem idade para ir, diz-me a doutora Fátima Barbuto, eu não tenho idade, para ir para uma casa de mães, para a minha filha, ser avaliada, Oh Carla, as mulheres que estão presas, estão dentro das prisões, com os filhos, não estão? Até elas têm direitos, eu pareço uma criminosa, as minhas filhas, umas presidiárias, estandinhas, não sabem o que é ir numa praia, estar com a mãe, apanhar um comboio, um autocarro, eu vejo os outros com os filhos, e penso, mas não sabem o que é isto, a minha bebé não sabe, o que é estar na rua com a mãe, e se é passear à vontade, e não fez mal a ninguém, e eu também não fiz mal nenhum a ela, estar três dias sem água e sem luz, não é considerável por um motivo válido, para fazer este arrombamento de porta, levar uma criança a chorar sem água, sem juízo, não acho isto justo. Carla, as suas filhas estão juntas? Não, estão separadas, mas a mais velha pergunta pela mais nova, eu estou a mostrar as fotos da mana, sempre digo, olha a mana, e ela, às vezes é que se lembra, e eu, às vezes pega-me o telefone e diz, mana, 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 há que ver a fotografia da mana, elas estão muito lindas. Então, você sabe onde está a mais velha, mas não sabe onde está a mais nova, é isso? Eu sei, a mais nova tem a alberca, mas a mais velha está aqui em Benfica. Ok. Eu tenho medo que me desapareçam com o bebê, porque me deram do estúdio para a alberca, eu tenho medo que eles me tornam um sítio qualquer, é que eles não me informaram de nada, tudo o que eles vão fazer, de dar a menina à minha mãe, de pôr o bebê de um lado para o outro, nada disto soube, eles pegaram e fizeram. Então, você tem nada a fazer. A Carla tem estado com visitas à mais velha? Sim, sim. E há mais? Às duas feiras, só tenho uma hora com cada uma, sete, sete dias, só tenho uma hora com elas. Passa muito rápido, e é dentro de uma sala fechada. Muitas mães dizem que vão à rua com os filhos, passear no parque, ou ali mesmo, e eu não saio da sala com elas. Mas, portanto, as duas, continua a ver as duas filhas há muito pouco tempo, mas ainda tem visto as duas, é isso? Sim, mas sempre, todas as minhas feiras, eu vou vê-las. Eu gosto de vê-las, eu sei que é cansativo ver as duas no mesmo sítio, porque elas estão separadas, mas é bom ter elas nos meus braços, no mesmo dia. Mas, eu vou ver as duas. Então, mas, os irmãos, é suposto separar os irmãos? Não, no meu ponto de vista, eu acho que deveriam manter, como eles falam, tão bonito, porque é como eu digo, eles vão falar bonito, eles falam, que estão para manter a família unida, a perspectiva de vida é que ele está para a família biológica, eles vão falar bonito, falam, mas eu então, porque é que eles não teram ela em alberca, e eu perguntei a quem vê a minha filha, ah, não podemos dar essas informações, minha filha está para a adoção, não podemos dar essas informações, então, minha filha, eu vou viver assim, angustiada, não há medo, eu sei o que eu vou me indicar as mães, como é que a minha mãe vai viver assim? Roubaram-lhe, isso é roubo, eu considero isto, uma corrupção. Carla, para acabarmos a conversa, eu vou-lhe deixar espaço para dizer aquilo que entendo, Carla, desejo-lhe muita força, e diga o que o seu coração quer dizer, deixe este espaço para si de momento, diga-o a quem entende. Quero agradecer desde já esta oportunidade, porque me sinto muito sozinha, porque tenho uma mãe que nunca me apoia muito, e o que eu mais quero, poder ter uma vida normal com as minhas filhas, levantar-me todas na escolinha, e ir para o meu trabalho, no final do dia pegá-las, e voltar para casa para cuidar delas, pelas na caminha delas a dormir, o que eu apelo às pessoas, é que me ajudei a encontrar um bom advogado, e dinheiro para pagar a ele, para não resolver isto em mausária, e muito obrigado. Carla, daqui, vamos ficar por aqui, há uma pessoa neste momento que está a dar uma sugestão, que você, no seu próprio vídeo, no seu próprio Facebook, uma vez que preparou o seu depoimento, faça com recurso a isso, o seu próprio depoimento, num vídeo, num Facebook, na sua página, uma coisa, com esse depoimento, talvez amanhã, quando já estiver mais, descansada, digamos assim. Carla, eu quero lhe desejar muita força, lembre-se sempre das suas filhas, não é simples, está, não perante uma batalha, está perante uma guerra, mas tem que agarrar, tem que pedir ajuda espiritual, para ter força, para ter força física, e força mental. é que no dia que a menina, que eu descobri isso da menina, foi no dia que eu pedi para um pastor vencer na minha casa, eu acho que este é um teste da minha fé, não sei, foi no dia que eu pedi para vencer na minha casa, eu ouço-me antes, eu ando há um ano a tentar recorrer a essas músicas, que acabam a mente, só que chega uma hora, no entanto, procurar o bom, eu estou cansada, sabe, mas eu estou muito cansada. Quando eu digo peço ajuda espiritual, dois fechados, peço ajuda, nessa força, vem-lhe, porque você, tem uma coisa, você, tem um poder muito grande, você é mãe, e a mãe, a mãe, é dotada de uma força, que o ser humano comum não tem, porque você é mãe, você conhece o amor de mãe, e tem que se agarrar, a essa força, porque só uma mãe, que é mãe, sabe, o que é, ter força de mãe, e a Carla tem essa força, permita-se chorar, permita-se, estar, magoada, revoltada, mas lembre-se, depois de chorar, depois de dormir, o dia da manhã, é uma outra oportunidade, para se levantar, e para se erguer, e pode cair, mas tem que se levantar, sempre, e lembre-se, nunca está sozinha, infelizmente, há muitas mães, a quem os filhos, lhes foram, vamos chamar, retirados, no meu vocabulário, a palavra, é outra, Carla, muita força, e antes de mais, muitos parabéns, por dar a cara, e por não ter medo, nem vergonha, da vizinha, Carla, força, está bem? Muito obrigada, todo o apoio, que me tem dado até agora, seja com simples voz, seja, um apoio moral, conta muito, obrigado. Nada, é de coração, Carla, eu agora vou publicar isto, ver como é que fazemos isto, você tem o seu depoimento, você, faça os seus vídeos, e, e viu por aqui, como é, mais ou menos, como é que pode, funcionar, o seu vídeo, com o seu depoimento, está bem? Está bem, está bem, obrigado por me iluminar, obrigada, tem força querida, lembre-se das suas meninas, beijinhos, força, beijinho, obrigada, beijinho, boa noite.